Minara, Minara, Minara Acabou! É isso aí Então vamos ver então, hein? Vamos ver então, vamos ver então Caralho! Vai daqui com o mundo Vai daqui, meu amigo Vamos! Vai daqui com o mundo 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 Pelo amor, esperança de me alcançar Pelo amor, esperança de me alcançar Seu batalha e abençoar essa nossa vida Pelo amor, esperança de me alcançar Pelo amor, esperança de me alcançar